Onde é que ela se afundava? Falei ontem. Na Macumba. Onde é que ela se afundava? Falei ontem. Na Macumba. Eu cresci num lar de muitas feridas. Ontem eu contei um pouco sobre a história de minha vida pra vocês. E quero finalizar nesta manhã. Estava eu crescendo num lar. Minha mãe nordestina, saiu do Nordeste, veio tentar a vida no Rio de Janeiro. Conheceu um homem chamado Reginaldo, que tornou-se o meu pai. Minha mãe vivia muito feliz com o meu pai. Só que, quando eu tinha um ano e meio de idade, meu pai, que trabalhava em construção civil, sofreu um acidente, caiu do terceiro andar. E já caiu de cabeça no chão. Morreu instantaneamente. Minha mãe foi expulsa de casa, porque a casa onde nós morávamos era de favor. Os parentes expulsaram-na de casa. E minha mãe começou a perambular pelo meio da rua com uma criança no colo. Este garoto aqui. E depois de andar durante muito tempo, sem ter pra onde ir, sem ter como comer, ela conheceu um cidadão chamado Antônio, que tornou-se o meu padrasto e, consequentemente, posteriormente, pai de minha irmã. Minha mãe se casou, se juntou, melhor dizendo, por conveniência, por necessidade. Não tinha onde morar, não tinha o que comer, precisava cuidar de uma criança que, na ocasião, estava doente. E, então, ela se junta com o indivíduo para não morrer de fome e não ficar na rua. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Você acha que indo morar com um desconhecido, só por uma necessidade financeira ou para ter o que comer, você acha que alguém vai se tornar uma pessoa feliz? Você acha que esse tipo de relação vai dar certo? Acha? Claro que não. O senhor Antônio começou a se demonstrar um senhor muito violento, alcoólatra. Quantas e quantas vezes agressões foram deflagradas dentro de casa e a gente crescendo, eu e minha irmãzinha, olhando, observando tudo isso. O meu lar, que deveria ser um pedacinho do céu aqui na terra, não passava de um inferno aonde eu queria sumir e nunca mais voltar. E quando eu conheci a igreja, quantas foram as noites que saí de dentro da minha casa, corri para dentro da igreja, pulei o muro da igreja, era para dormir dentro da igreja. Porque eu não suportava dormir dentro da minha própria casa. Um dia, a situação se complicou bastante. Era muito comum enxergar minha mãe nos cantinhos da parede chorando. Todo dia eu enxergava a dona Maria chorando. E sabe, aquilo foi me dando uma revolta. E quando eu me aproximava dela, ela perguntava, mãe, o que está acontecendo? Ela dizia, nada. Nada. Até que um dia ela explodiu. Eu suporto tudo isso, porque quero ver você vencer na vida. Eu suporto tudo isso por tua causa. Eu suporto tudo isso porque eu quero ver você com um futuro diferente. E aquilo feriu o meu coração. E um dia o Sr. Antônio chegou muito louco em casa. Agrediu minha irmã. Tentou violentá-la. Agrediu a minha mãe. E eu não estava em casa. A minha mãe, não suportando naquele dia, pegou o telefone e ligou para a polícia. A polícia entrou lá em casa. Deu uma surra daquelas. Expulsou o Sr. Antônio de casa. Para nunca mais ele voltar. Até hoje, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Mas a vida da minha mãe continuava uma vida machucada. Ferida. Chorava todos os dias, porque quando olhava para trás, não havia construído nada em sua vida. Tem a ideia de uma mulher ferida? Tem a ideia de uma mulher machucada pela vida, que só sabia chorar? Minha mãe. Eu conheci o Evangelho nessa época. Me batizei aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu comecei a pregar na igreja. Aos 14 anos de idade, eu já fazia pequenos grupos. Dava curso bíblico para jovens da minha idade. Preparava pessoas para serem batizadas. Fazia um trabalho legal. Até que um dia, a ficha caiu e eu falei, eu preciso fazer um trabalho com a minha mãe. Eu fui até ela e comecei a falar de Jesus para ela. E ela nada. Onde é que ela se afundava? Falei ontem. Na macumba. Minha mãe começou a buscar nos braços do diabo a resposta para a sua vida e a cura para as suas feridas. Você acha que ela achou? Cada vez mais era infeliz. Vida destruída. E eu agora, sendo o conhecedor do Evangelho, tinha uma missão. Preciso falar do amor de Jesus Cristo para a Dona Maria. Todos os dias pregava para a minha mãe. Todos os dias falava para ela sobre a volta de Jesus. Já estava ficando chato me dirigir a ela para falar sobre esse assunto. E ela chegou no momento de dizer, olha, não se mete mais na minha vida. Olha, não aguento mais você falar sobre isso. Não dá. Para mim não dá, entendeu? Para mim não dá. Segue o teu caminho, segue a tua vida e me deixa aqui. Ela me proibiu de falar para ela sobre o Evangelho. E alguém na igreja me aconselhou. Ore. Somente ore. E desde os 14 anos de idade eu orava pela conversão da minha mãe. Abandonei o Rio de Janeiro, fui para a Bahia fazer teologia, continuava orando pela conversão da minha mãe. Me casei, continuei orando pela conversão da minha mãe. Todo dia. Terminei teologia, me tornei um pastor, fui chamado, auxiliado da igreja central. Continuava orando pela conversão da minha mãe. Saí dali, mais três anos, fui para a venda das pedras, continuava orando pela conversão da minha mãe. 16 anos se passaram. E ela nunca demonstrava nenhum sinal de simpatia ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário. Continuava servindo ao diabo e oferecendo ofertas a Ele. Teve um dia que eu cheguei a pensar assim, nossa, estou há 16 anos orando, será que ainda adianta? E alguém me disse, continua, continua. Se eu já estou há 16 anos orando, o que adianta orar mais? ou melhor, se já estou há 16 anos orando, vou orar um pouco mais. Um dia, a minha mãe sentiu uma dor no peito, muito forte. E agora, já morando em Duque de Caxias, já dessa vez, casada, saiu para o quintal de casa achando que ia morrer. E no meio de toda aquela dor, achando que havia chegado a hora da sua morte, ela ergueu seus olhos para o alto e disse, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é aquilo que o meu filho sempre falou, tira essa dor de mim e se eu não morrer agora, eu vou te servir. E sabe, irmãos, minha mãe saiu para a rua, andar trópico, cambaleando, encontrou um homem que vinha com a Bíblia nas mãos. Ela segurou o homem e disse, você é cristão? E ele disse, sim, eu sou. Minha mãe disse, você pode orar por mim? Estou morrendo. E o homem disse, claro que posso. Entrou dentro da minha casa, pôs a mão sobre a cabeça de minha mãe e orou. A dor desapareceu. Minha mãe agora estava em compromisso. Agora ela tinha que se entregar a Deus. E ela virou para o homem que orou para ela e disse assim, escuta, que igreja que você é? E ele disse, eu sou da Assembleia de Deus. E minha mãe disse, então a partir de hoje é para lá que eu vou. Ela pega o telefone e me liga. E a gente sempre teve um jeito muito característico de falar. Fala, filhão! E aí, mãe, beleza? Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Como é que está a vida aí? Olha, filho, mudei. Mudou, irmão? Está morando aonde agora, mãe? Não, não é isso. Mudei de vida, filho. Lembra do Espiritismo? Claro que lembra, irmão. Mãe, há mais de 16 anos eu oro por você. Mudei, filho. A partir de hoje estou na igreja. Sério, mãe? Irmãos, eu fiz um silêncio. Mal podia acreditar naquilo que estava ouvindo. Estou na igreja, filho. Aceitei Jesus como meu salvador. Eu disse amém, mãe. E olha, já falei com o pastor. Está tudo certo. Eu vou me batizar. E eu combinei com ele. Você vai fazer o meu batismo. Legal, mãe. Em que igreja que você está? Eu estou na Assembleia de Deus. Ah! Muito legal. Estou muito feliz por você. Olha, realmente, onde você está é muito melhor. Mas eu vou te dizer uma coisa. Embora eu esteja muito feliz com você, eu não vou fazer o seu batismo. O quê? Você está me dizendo que você não vai fazer o meu batismo? Não vou, mãe. Mas há tanto tempo você tem me falado que eu tenho que me batizar, que eu tenho que entrar para a igreja, que eu tenho que aceitar Jesus. Falou, falou a vida toda. Nós brigamos por causa disso. E agora, quando eu digo que quero ser batizada e peço para que você, o meu filho, me batize, é isso que você faz por mim? Mãe, me desculpa. E ela desligou o telefone. Chateada. Aborrecida. E eu que já estava orando há 16 anos, o que é que eu ia fazer? Continuar orando. E agradeci, Senhor. Muito obrigado. Porque o Senhor já está fazendo uma obra na vida da minha mãe. Algum tempo depois, minha mãe liga de novo. Fala, filhão. Fala, mãe. Tudo beleza? Beleza. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que está? Ela virou para mim e falou assim, mudei de igreja, hein? Eu é, mãe? Onde é que você está agora? Estou na igreja Batista. Ah, você está na igreja Batista? Legal, hein, mãe? Bacana. Ó, já falei com o pastor, está tudo certo, já sou jesimista da igreja, está tudo certinho. Marquei o dia, vou me batizar. Já combinei com ele, você vai vir fazer o meu batismo. Eu, olha, mãe, eu estou muito feliz com você. Aliás, você só está me dando felicidade. Que bom que você vai se batizar. Estou feliz. Mas, mãe, eu não sou batista. Aliás, eu sou Eduardo Batista, mas eu sou adventista. Então, apesar de me chamar batista, eu creio em algumas coisas de uma maneira diferente. E por crer nisso, eu professo uma fé. E há inúmeras razões. Eu já te expliquei tantas coisas, mãe. E eu sei que você deve ficar chateada. Estou chateada mesmo! Porque como é que pode? Aí vem a mesma história. 16 anos, você fala e não sei o quê que eu tenho que me batizar que eu tenho que me entregar. Aí fui para uma igreja, você não quis, agora estou em outra. Você não quer me batizar? Que coisa! Tum! Desligou o telefone. E eu que já estava orando há 16 anos, o que eu ia fazer? Orar mais. Só que agora foi fé com obras. Porque a fé sem obras é? É morta. Liguei para um pastor amigo meu, que na ocasião era distrital lá em Caxias. Virei para ele e disse, pastor, por favor, estou te pedindo algo muito especial para a minha vida. Visita minha mãe. O endereço é tal, 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 a situação é essa, essa, é essa, por gentileza. Vá até lá, crie amizade. Ela é uma pessoa muito fácil de se fazer amizade. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir. Graças a Deus, o pastor foi lá. E sabe, minha mãe recebeu ele com a maior alegria. Olha, eu sou amigo do Eduardo. Oh, que bom que você está aqui. e tal. E o pastor começou a estudar a Bíblia com a minha mãe. O tempo foi passando e daqui a pouco o telefone toca e eu atento. Fala filhão. Fala mãe. Beleza? Beleza? Tudo bom? Tudo bem. E aí? Como é que está a vida, mãe? Oh, mudei de igreja, hein? Oh, mãe, você está onde agora, hein? Eu agora frequento a igreja Adventista do sétimo dia. Já falei com o pastor, está tudo certo. Você vai me batizar. Agora você vai, né? Claro que vou. No dia 17 de julho do ano, retrasado, tive a alegria de fazer um dos batismos mais especiais do meu ministério. Sabe a Dona Maria? Estava toda arrebentada na estrada da vida? Toda ferida, toda machucada e achava que ninguém se importava com ela? O bom samaritano passou lá pela casa dela. Deitou azeite, deitou vinho nas suas feridas e a trouxe para a hospedaria, pagou toda a conta. Hoje a Dona Maria chora, mas é de alegria porque foi batizada em nome de Jesus.